Música Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma receitinha caseira maravilhosa com leite e açúcar que é perfeita pra quem tem o cabelo muito ressecado, sem vida, sem movimento e pra quem quer que o cabelo cresça muito mais rápido Mas antes de começar, se você é novo aqui no canal, corre e se inscreve clicando nesse botão aqui embaixo escrito em inscrever-se porque aí toda vez que eu colocar um vídeo novo, você vai ficar sabendo Bom gente, essa receita que eu vou ensinar pra vocês deixa o cabelo com muito brilho super macio e sem frizz e eu vou explicar pra vocês agora porquê Bom, o leite tem vitamina A que ajuda muito no crescimento do cabelo além de hidratar e fortalecer os fios e o leite também tem vitamina B2, B6 e B12 e essas vitaminas são essenciais pra fortalecer o cabelo, gente então elas evitam muito a queda e a quebra dos cabelos E já o açúcar vai agir como um esfoliante para os fios, gente ajudando a diminuir as pontas duplas, diminuir o frizz e também a deixar o cabelo bem mais macio Mas como eu faço e utilizo essa receitinha? Bom, gente, eu coloco em um recipiente 4 colheres de sopa de leite 2 colheres de sopa de açúcar e 3 colheres de sopa da minha máscara de hidratação preferida Aí vocês podem utilizar a máscara de hidratação de preferência de vocês Depois disso eu misturo tudo com uma espátula e aplico nos cabelos Mas antes de aplicar eu lavo os meus cabelos com shampoo e aí eu aplico mecha por mecha, gente, o produto e depois eu deixo agir por 20 minutos É importante na hora de aplicar, gente, ir fazendo uma massagem no cabelo, um carinho, sabe? Depois desses 20 minutos eu lavo o meu cabelo E aí o cabelo tá lindo, super brilhoso, gente Mas a receita é super fácil Eu vou mostrar aqui pra vocês como eu faço Mas não tem erro, é do jeito que eu falei pra vocês Então venham comigo Bom, pessoal, então vamos começar Eu vou colocar 3 colheres da minha máscara de hidratação preferida dentro desse potinho Agora eu vou colocar 4 colheres de leite no potinho Mas eu já coloquei aqui dentro dessa xícarazinha pra adiantar E agora eu vou colocar 2 colheres de açúcar que eu já coloquei aqui dentro dessa xícara pra adiantar também Agora é só mexer com a espátula Ou com uma colher, se você não tiver uma espátula Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, fiquem no gostei pra mim Um super beijo e até a próxima!